Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, que eu vou estar gravando um pouquinho do nosso domingo, tá? Hoje vai ter o primeiro jogo do Brasil, eu vou estar gravando pra vocês como vai ser esse domingo, tá? Um pouquinho diferente, os meus pais estão aqui em casa, tá? O pessoal vai vir pra cá assistir jogo, vai ser uma comemoração só. Esperamos que o Brasil ganhe. Mas eu vou mostrar pra vocês, então acompanha esse vlog e eu espero que vocês gostem, tá bom? Tchau. 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 Verdes Amarradas já Agora a gente tá fazendo as amarelas Eu tô cortando E o Jus tá amarrando ali Aí depois a gente vai tentar colocar lá na rua Se não der pra colocar na rua A gente vai colocar em volta daqui de casa Aí a gente vai mostrar pra vocês A gente vai colocar lá na rua Um, I got here to work Through the highways To my shadow Through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways On and on we'll go On and on On and on On and on Nós enfeitamos a rua Igual vocês viram aí A gente fazendo as bandeirinhas A gente colocou só aqui na frente de casa mesmo Aí tem aqui por cima Só na beiradinha assim Aí na janela Só não dá pra ficar aberto Porque A bandeira é muito grande E lá dentro também Não foi essa que você vai carregar pro resto da vida Carrega pro resto da vida Brasil! 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 Como é? Há 17 anos atrás, o título foi o primeiro título dele de âmbito nacional. Uma prova do Brasil com o grego. Uma final com o grego. Gata a busca, povo! Vamos! Tá! Vamos! Eita! A Copa está começando! E aí vem a seleção brasileira! Legal! Vamos! A Copa está começando! Qual é a oportunidade? O que é a oportunidade? 3x2x0 para a Nase! 3x0 para a Nase! Muita conversa, muito papo Muita conversa, muito papo Muita conversa, muito papo Com certeza todo mundo assistiu Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Curta, compartilha Comenta as sugestões de vídeo pra gente Continua se inscrevendo no canal Ative as notificações Pra não estar perdendo nenhum vídeo Venha fazer parte da nossa família E junte-se a nós, valeu? Tchau, fica com Deus Até o próximo vídeo Olha lá, minha mãe se preparando Vai embora Dá tchau, mãe Fala, até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Até o próximo vídeo Beleza